Eu fiz uma pesquisa sobre alguns pratos que utilizavam na altura, apesar de Ellen White não referir nos seus vídeos receitas especificamente, ela menciona alguns pratos que gostava bastante e agora vamos então apresentar um deles, que é a sopa de vermicelli e tomate, que ela apreciava imenso, depois iremos apresentar as gemas de gram, que era um tipo de pão não levado, que ela também apreciava imenso, vamos também apresentar uma tarte de limão simples e depois vamos também apresentar uma conserva de fruta e molho de maçã. A sopa de vermicelli é uma sopa muito simples, é uma sopa de tomate, vamos usar cerca de 1 kg de tomate, uma cebola, deste tamanho médio, vamos usar cerca de 3 ml de água e o vermicelli que ela menciona, podemos traduzir por este tipo de massa que se utiliza para fazer a fria, é o que há cá, não sei de onde se corresponderá exatamente à massa que ela teria na altura, mas é isto que vamos usar para fazer a sopa de vermicelli e tomate. É evidente que reproduzir receitas do século XIX não é muito simples, porque na altura eles usavam materiais que nós hoje não usámos, nomeadamente recipientes de ferro, usavam o fogão a lenha e formos a lenha que nós hoje não utilizámos, portanto não ficará exatamente um prato igual ao que eles consomem na altura, mas vamos tentar fazer uma coisa semelhante para termos de facto uma ideia do prato que eles na altura tinham. vamos cortar a cebola em bocadinhos, porque vamos principiar a fazer um refogado, eu pessoalmente não sou uma pessoa vocacionada para as artes culinárias, não sou um chefe, mas vamos tentar fazer algo semelhante ao que eles na altura consumiam. Vamos pôr aqui a cebola no cacho. Vamos pôr azeite. Um fio de azeite. E vamos dar início ao nosso fogado. E enquanto isso vamos cortar então o tomate em cubos. Pronto, a cebola refoga até ficar bem doce e depois adicionamos o tomate ao refogado. Pronto, vamos adicionar agora o tomate ao refogado. Pronto, vamos adicionar agora o tomate ao refogado. Pronto. Pronto, vamos adicionar agora o refogado. Vamos envolver um pouco do fio de tomate ao refogado. Depois de adicionarmos os pedaços de tomate, eles foram cozendo no próprio sumo que foram libertando e agora vamos adicionar os 500 ml de água a este molho. Vamos deixar levantar fervura e depois adicionamos o vermicelli, neste caso a massa de fazer a alatria e colocar a massa na sopa. Estamos a usar a colher de pau porque era o que usavam também no século XIX. Quando cozinhavam, usavam uma colher de pau na preparação dos pratos. Vamos adicionar o sal a gosto. Vamos deixar levantar fervura e depois adicionamos também um bocadinho de azeite. Vamos adicionar um fiozinho de azeite. Ferver um bocadinho e vamos colocar no prato. E cá temos a nossa sopa de vermicelli com tomate. Vamos lá. 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 Vamos lá.